Eu te vejo simplesmente, meu coração desfala Como uma porta que se abre em direção da sala Por toda casa ainda assim, seu perfume exala Foi dominante de saudade que ela foi embora Te amo a você que sou, te amo bem viver do amor Te amo minha jovem, minha rara, amor Te amo a você que sou, te amo bem viver do amor Você é minha jovem, minha rara, amor